Rai, muita positividade pra nós, fé, tá ligado, mano é moleque louco, vai tá por aí no mundão Rai, festa de vagabundo, carro cheio de piranha Se tem 20 eu como as 20, falta até espaço na cama Nós estamos acostumados vivendo só com as gatas Esquecendo aquelas king tacando só nós mandamos Oi, você não faz o que eu faço, você só faz o que eu digo Oi, dá meu copo e meu espaço que cê vai lhe de bã Oi, é uma gêmea, é o caralho, não vivo falso romance Oi, ficção, deixo pra elas, não acredito no cupido Olhar vagabundo, naipe de artista, cara de bolado, sei que toda se atista Oi, sempre tem um mais louco que nós, mas nós é feroz, assumo o cargo de malandro doutrinado Por onde eu passo, eu escuto as vozes, quem é aquele passando, roncando no jaguar blindado? Paro, analiso as mais gostosas, reparo que o diamante é da Pandora Sou novo, sou chave, vivendo no auge as butei, que não queria hoje late Paro, analiso as mais gostosas, reparo que o diamante é da Pandora Sou novo, sou chave, vivendo no auge as butei, que não queria hoje late Festa de vagabundo, carro cheio de piranha Se tem vinte, eu como as vinte, falta até espaço na cama Nós estamos acostumados, vivendo só com as gatas Esquecendo aquelas que que tacando, só nós mandamos Oi, você não faz o que eu faço, você só faz o que eu digo Oi, dá meu copo e meu espaço, que isso é baile de ban Oi, é uma gemel, caralho, não vivo o falso romance Oi, ficção, deixo pra elas, não acredito no cupido Olhar vagabundo, naipe de artista Cara de bolado, sei que toda se atista Oi, sempre tem um mais louco que nós Mas nós é feroz, assumo o cargo de malandro doutrinado Por onde eu passo, eu escuto as vozes Quem é aquele passando, roncando no jaguar blindado? Paro, analiso as mais gostosas Reparo, que o diamante é da Pandora Sou novo, sou chave, vivendo no auge as butei Quem não queria hoje late Paro, analiso as mais gostosas Reparo, que o diamante é da Pandora Sou novo, sou chave, vivendo no auge as butei Quem não queria hoje late Diretamente é, restante la faca O fluxão tá estralando na quebrada Eu vou encostar, desintoxo, ornetão Verde, abacate, azul, branco, vermelhado Black do guidão, dourado Deixa vir uns foguetão Eu vou subir lá pro CPO Lá onde o couro come é tudo na banguela Vou passar de uma roda, cruzar as pernas Já é de um dia que abandonei a magrela Hoje o traço é 100k PLS2 tá guardado, eu vou colar pesado Com um cromado que assusta recalcado Com o vigente do São Jorge todo prateado Passando de torpedão Na avenida 4 eu trombo aquela vagaba Reconheci, desprezava Faço colando o dedo na sua cara e tomo a ilimitada Machina no curso, eu tomo hoje Meia na canela, pisante novo pra oito Depois da fuga, busquei o voo Os policiais não entendem nada quando me trombar de novo Já bate cabeça, hoje não bate as taça Onde é só mulher, whisky, canho e fumaça E os menorzinhos tá de foguetão sem placa Pousadeira e olho gordo é rajada de bala Já bate cabeça, hoje não bate as taça Onde é só mulher, whisky, canho e fumaça Já bate cabeça, hoje não bate as taça Onde é só mulher, whisky, canho e fumaça Esse é o DJ vilão O prodígio, caralho O fluxão tá estralando na quebrada Eu vou encostar, desintoxo, ornetão Verde, abacate, azul, branco, vermelhado Black do guidão, dourado, deixa vim os foguetão Eu vou subir lá pro CPO Lá onde o couro come é tudo na banguela Vou passar de uma roda, cruzar as pernas Já é de um dia que abandonei a magrela Hoje o traço é 100k PLS2 tá guardado, eu vou colar pesado Com um cromado que assusta recalcado Com o vigente do São Jorge todo prateado Passando de torpedão Na avenida 4 eu trombo aquela vagaba Reconheci, desprezava Passo colando o dedo na sua cara e toma ilimitada Machine no curso, eu tô nojo Briana, canela, pisante novo pro 8 Depois da fuga, busquei o voo Os policiais não entendem nada quando me tromba de novo Já bate cabeça, hoje não bate as taça Hoje é só mulher, whisky, cã e fumaça Que os menores em teste de foguetão sem placa Pousadeira e olho gordo é rajada de bala Já bate cabeça, hoje não bate as taça Hoje é só mulher, whisky, cã e fumaça Já bate cabeça, hoje não bate as taça Hoje é só mulher, whisky, cã e fumaça Fica e fumaça Esse é o DJ Vilão O prodígio, caralho Torrando um balão de budão e erva boa Abre o teto solar, ilumina a lupa roxa Descendo uma ceia no toque do subaruate Hoje tem por noite 15 garotas no meu iate Tem japonesa, morena e loura Enquanto não acho a certa, me divirto com as outras Elas gostam mesmo, pesadão é meu jeito Tem black label, jack, xerox, difícil Vou contar os placos na bunda dela Assombro no Leblon, nas antigas Chegando na favela Chuva de xandão, faz brilhar matracona Banha da ouro pura, enfeitiçando a gatona Balançando água rosa Elas vem julgando Na lábia, os cria tá gingando Roubam a cena, por onde tá passando Balançando água rosa Elas vem julgando Na lábia, os cria tá gingando Roubam a cena, por onde tá passando Balançando Balançando água rosa A bandida vem jogando pra troca Hoje tô de meia alta Rasgando o vento Rasgando o vento E rasgando as manostanças É DJ LM, né? Original 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 Borrando um balão Borrando um balão de gudão e erva boa Abre o teto solar, ilumina a lupa ruxa Descendo a serra no toque do subaruate Hoje tem pernoante, quinze garota no meu iate Tem japonesa, morena e loira Enquanto não acho a certa, me divirto com as outras Elas gostam mesmo, pesadão é meu jeito Tem Black Label Jack, será que difícil? Vou contar os placos na bunda dela Assombro no Leblon nas antigas Chegou a tona favela Chuva de chandão faz brilhar na tracona Na banha da ouro pura Enfeitiçando as gatona Balançando água rosa Elas vem julgando Na lábia os criatas gingando O burro acena por onde tá passando Balançando água rosa Elas vem julgando Na lábia os criatas gingando Roubando a cena por onde tá passando Balançando água rosa Sua bandida vem jogando pra troca Hoje tô de meia alta Rasgando o vento E rasgando as mais gostosas E rasgando as mais gostosas Tz 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 Salto e gosto, lembra-se, escuta a minha voz E sabe que, controle a nós, foi lutar só que hoje Esquece bebida e fumaça, eu de solo ou comi Tá tomando de pedra, de pinhão a doa Se quiser que nos que casa, pra nós partir para algum rolê Rolê tá pela quebrada, deixa aqui o tempo que vai dizer E eu bonitão, cheio de dinheiro, várias que é a minha nota de interesse, eu tô firmão Cepião, nós juntamos a trilha, só toma foto pra pedir o resultado, é da vó Sempre, sempre, povo e veste, ó Bad, bad, doida pra mim, sem te ver, só low ramp Cê tá com umas amigas lá na vó, caiu pra solta, cate aqui de maçã E o pai vai com uísque e macalã, e ó Eu de Hugo Boss, ela de salto e gloss Lembra-se, escuta a minha voz E sabe que, controle a nós Foi lutar só que hoje Eu de Hugo Boss, ela de salto e gloss Lembra-se, escuta a minha voz E sabe que, controle a nós Foi lutar só que hoje Hoje é beat Hoje é beat Oh, 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 caiu O desejo delas O terror deles Aí, bololô Tô com seu filho aqui, hein O Coutinho É sempre assim Posso até sair sozinho Mas sozinho não volto Tropa sempre machigando Das grandona que eu mais gosto Enquanto eles lançam carro Não é ronca de helicóptero Hoje eu quis conhecer as alturas E nas alturas eu te soco Desce e bola pra nós Choco em câmera lenta Tira foto e faz story com os bandido Que te sustentam seu peito Eu turbinei até a bunda Noi comprou Por isso que ela se abre Me chama de amor Meu coração não é gelado Meu coração é blindado Porque gelo derrete O meu tá trancafiado A sete apês Sete piranha, sete mares Casei com a putaria Eu não abandono nunca Adoro a pernoitada Vivência maluca Falta comida em casa Eu procuro na rua Eu sou cachorro nato Bebe, atura ou surta O barão roncando com as Frozen do Onifan Nós come meme Sobe o vouch do sua arroba No Instagram Ei da revoada Nas madrugada paulista Deu de olho Gorda de estrado De periquita Paribaba e os 40 ladrão Melhor do Brasil Bem-vinda Bebe, tá com a tropa Do arrancadil SP, BH, Porto Alegre, o Rio Nós vai mandar te buscar Na limousine do tio Phil Tacando uma chanola Abusada Começa a gata do fogo bombom Ela sabe que não vale nada Mas sabe que o gordinho é patrão Sabe que tá com o rian E o pai vai ganhar silicone Harmonização Então relaxa Nós faz o piques Ou passa no cartão Casa e caputaria Não abandono nunca Adora a pernoitada Vivência maluca Faltou comida em casa Eu procuro na rua Eu sou cachorro nato Bebe atura ou surta Casa e caputaria Não abandono nunca Adora a pernoitada Vivência maluca Faltou comida em casa Eu procuro na rua Eu sou cachorro nato Bebe atura ou surta SP, MC Parva Indo nos periféricos De onde são? O que vivem? De onde vem tanto dinheiro? Jovem de classe baixa Atinge o sucesso nacional Na rádio de todo o país Ei Parva Agora você conheceu A verdadeira Revoada, né? Hehehehe Calma aí que tem um parceiro Querendo encostar Calma aí do chão tem do telefone E aí Tubarão Cadê a Revoada? Diretamente é Restante Lafax Restante Lafax É o Coutinho Então pega a visão E no estilo pesadão É o jeito que nós vive a vida Chove dinheiro e chove menina Classe alto padrão Chuva de Xandão Chuva de Xandão Comemoro mais uma conquista Casa nova e carro na pista Não quero nada não Baby vai querer Tô com os perigos Que exale a humildade e fama Não vive no dorme enquanto tá um touro Comigo quer viver vai Esperar um pouco A Revoada sempre contata E traz a mão na tapa desse gostoso Chuva de Xandão Trouxe pra você bebida que vai chapar Reconhece meu touro Por isso que todo dia vai querer sentar Ela faz twerk por cima do pai Rebole contrai Cê me pede mais Mais uma bala no seu corpo Ela faz twerk por cima do pai Rebole contrai Na festa de vagabundo no estilo American Pie Quantos ml colocou no silicone? 700 ml é o copo de Johnny Walker Morde a maçã e tira foto no iPhone E o fruto proibido vem em formato de cone Eu vou ficar desquebrado Bebendo aquela gelada Na realidade voada Na bunda delas tá a marca da minha pa Ela chacoalha, joga a raba Câmera lenta, bunda dela em casa Ela chacoalha, joga a raba Câmera lenta, bunda dela em casa Chuva de Xandão Ruspa você bebida que vai chapar Reconhece meu Por isso que todo dia vai querer sentar Chuva de Xandão Ruspa você bebida que vai chapar Reconhece meu Por isso que todo dia vai querer sentar Ei pai, acorda mano, acorda Cê é louco mano? Que que aconteceu ontem mano? Que loucura Foi assim ó Várias meninas safadas pulando pelada dentro da piscina Juro que não me recordo Virei a caixa se dormir com umas gringas A festa mais comentada geral perguntando se vai ter mais vez Despedida Despedida de solteiro e elas querem Mas... Chuva de Xandão Trouxpa você bebida que vai chapar Reconhece meu Por isso que todo dia vai querer sentar Chuva de Xandão Trouxpa você bebida que vai chapar Reconhece meu Por isso que todo dia vai querer sentar A festa mais A festa mais Caralho De Prada ela vem Sentar como ninguém Tá de marquinha tatuada Rebolando bem Independente Seduzente Atraente Mexe com sua mente Na cama essa diabo é mais pra frente Ela usa Que maldade abusa Brinca com essa bunda Fica de quatro que eu vou na lua Vou pra Marte Onda com sacanagem Fuma no meu aze Fumaça sobe no teto da nave A mente de bandida vem de longe e ri pra me provocar Se a pede bater ela vai e me liga Ela me liga querendo homenagem Chama meu fogo pra querer sentar Perfume exalando da marijuana Nós marolando de frente pro mar De Prada ela vem Senta como ninguém Tá de marquinha tatuada Rebolando bem Independente Seduzente Atraente Mexe com sua mente Na cama essa diabo é mais pra frente Repete esse bagulho aí mano De Prada ela vem Senta como ninguém Tá de marquinha tatuada Rebolando bem Independente Seduzente Atraente Mexe com sua mente Na cama essa diabo é mais pra frente Vai De nave na pista Tá eu e minha mina Ela bolo colombe enquanto nós brava O mundo tá aí Vamos aventurar Mais tarde é jet ski Eu tô em garata Quando ela passa seu cheiro faz maluqueiro Pensa besteira A glamour menina baladeira Quando sai do bar penso até que é sereia O sonho que eu sempre fiz pra mim Tranquilona igual eu Meus pau e deixo de lado Tu é minha E eu sou seu Mas não se engana Não sou o cara O cara tá achando Mas pra mim tu que é minha dama Acende o beck do bandido Isqueiro de lado Mas deita na cama E sabe bandida como é a vida que eu levo No flash cortina madruga contina E ela tem caro Lero lero Não vai querer mais brigar comigo não porque Até a senha do cartão presenteei você Fica de boa Elastamos a suavidade A cena é nossa Eu tô contigo É tipo Bonnie Clard De Prada ela vem Senta como ninguém Tá de marquinha tatuada Rebolando bem Independente Seduzente Atraente Mexe com sua mente Na cama essa diabo é mais pra frente De Prada ela vem Senta como ninguém Tá de marquinha tatuada Rebolando bem Independente Seduzente Atraente Mexe com sua mente Na cama essa diabo é mais pra frente De nada pra pista Da eu e minha vida Ela bolo com o nome enquanto nós Trava Vem com o mundo tá aí Vamo a leitura Tá de marquinha Na vida do ano sem placa No fundo roupa e sabão Um invejoso se ataca Enquanto conta o cifrão Feita de time Feita de time a cara do crime Perfume bala é Two and two vip Presença vip no banco de couro São josé Zé por vim de esposa Pra nossa vitória Dinheiro é bom Mas incomoda Só bandido bom Que as bandida gosta Chuva de cifrão Se molha com as nota Zé por vim de esposa Pra nossa vitória Zé por vim de esposa Desposa 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 Zé por vim de esposa Desposa 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 Ela vai pro jet com o bandido Ela pega bem Envolvido Dedira de ouro Cordão no pescoço Dama de vermelho Gostar de perigo Quer colar o de dia só com nós Só quer viver com o maloqueiro Dispensa todos aqueles boy Pá vim fumando meu beck inteiro Já caí, levantei Já subi, derrotei Todos meus mindos E agora eu falo que eu cheguei Me olho no espelho Vejo que tão mudado Andando furgado Então joga Olha o toque da F Do guidão dourado E duas pistolas As pistolas Dinheiro é bom Mas incomoda Só bandido bom Que as piranha adora Dinheiro é bom Mas incomoda Só bandido bom Que as piranha adora Só bandido bom, bandido bom Que as piranha adora Que as piranha adora Diretamente Restante love fuck Aê DJ vilão Original Tá? Diretamente Restante love fuck É o potinho Então pega a visão DJ Aladdin O gênio dos beat Dos منos Que as piranha adora Que você se envolveu Toma cuidado que isso pode até virar um vício Cê fala que me odeia, mas eu sei que me ama Me explica por que toda sexta quem vem pra minha cama Mas não me estresse com essa doidona surtada Uma hora tranquila e outra de cara E eu quero ficar tranquilo, bebendo minha gelada Ver você rebolando pra mim lá na sacada E esquecendo os problemas, esquecendo das noitadas Hoje o foco é outro junto com a minha Para, bandida, senta e trava Iki, capo, metrana Você joga a raba, eu só tô a fumar Se não para, não para, não para Para, bandida, senta e trava Iki, capo, metrana Você joga a raba, eu só tô a fumar Se não para, não para, não para Congela o tempo quando cê tá comigo, né? Nós sabemos mesmo como que se trata uma mulher Com doses, flores, licores, sabores Com doses, flores, licores, sabores Eu sei seu ponto fraco, sou eu Você venera, ela é a mistura de tudo isso E agora que você se envolveu Toma cuidado que isso pode até virar um vício Você fala que me odeia, mas eu sei que me ama Me explica porque toda sexta que vem pra minha cama Mas não me estresso com essa doidona surtada Uma hora tranquila e outra de cara E eu quero ficar tranquilo, bebendo minha gelada Ver você rebolando pra mim lá na saca E esquecendo os problemas, esquecendo das noitadas Hoje o foco é outro junto com a minha Para, bandida, senta e trara Iki, capo, metrana Você joga a raba, eu só tô a fumar Se não para, não para, não para Para, bandida, senta e trara Iki, capo, metrana Você joga a raba, eu só tô a fumar Se não para, não para, não para O que é o potinho? DJ Aladim, o gênio dos beat É os maluteiros, caturro forte, elas pedem no pelo Não pede bandido pra prato vermelho Rodeado de piranha do lado, elas olham pra mim Já vê o dinheiro, sabe que bandido não dança Sabe que bandido balança Final da noite, oit na certeira Deixei entocado no bolso, aliança Ela sabe que eu sou foda, por isso quer jogar em cima do pai Na brisa do doce, elas dropam e nós transa É cinco meninas, cinco meninas É os maluteiros, caturro forte, elas pedem no pelo Não pede bandido pra prato vermelho Rodeado de piranha do lado, elas olham pra mim Já vê o dinheiro, sabe que bandido não dança Sabe que bandido não dança Sabe que bandido balança Sabe que bandido balança Ela sabe que eu sou foda, por isso quer jogar em cima do pai Não explana pras amigas, senão hoje eu não te como mais Tá bom, só porque é meio de pentão Mas quer me dar condição Ela tá no alto do mundo É balacante, nós ingressar o caveirão Foda, na cama te escolacho Na sala ou no quadro No beco ou no carro Ai, nunca se esqueça que você tá se envolvendo com o vagabundo Quando a putaria começou lá no mundo Nós já praticava Com varagata É, nós é bandido e nós não namoro Cheio de ódio na intenção Me espera lá na indola É, nós é bandido e não se emociona É pau nessas malucas safadas Eu sou foda Ai pai, a versão tá foda É agora Tiga tim tim, tiga tim tim Tiga tim tim É o gotim Então pega a visão Diretamente Respande lu afag Respande lu afag Tchou, tchou tchou ぉ